Caramba, não tinha nada, agora eu tenho fama Dinheiro eu tenho pra família Entrou com filha não-nascida Au Desenprocesso Desengane a mat von Toril Enfuser Toril Troil Toril 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 Aqui ó, aqui ó Matei! Desculpa, minha filha não nascida Ação de todo o dinheiro na área Helicóptero hostil carregando dinheiro Quero ver ele no céu Que vale a trilha A uva avistada Ali, não esquece Hostil chegando na área, olho no céu Aí é vacilo, entendeu? Tô de bola Pronto pra mim A uva avistada Inimigo Calma, calma Rapaziada, calma Calma, gente Calma, gente Calma Calma, gente 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 Não, não! De novo, não! Não, rapaz, anda, não! Pode ir em mim e conseguir, mano! Como é que ele conseguiu nem ir em mim? De novo, não! Não! Estou de volta, pronto para a luta! Ai! Não, rapaz, anda... Pronto! Sai, cara! O que que tu quer? Vai tomar um banho que está com o seu espinto! Não, rapaz! Sai, cara! E aí, e aí... O que nós achamos em mim? Fico! Maravilhoso! Estou Melhor se aquecer enquanto dá. Vamos mobilizar em breve. Quando ela bateu inimigo chegando na A.O. Alguém tiririri de lá. Chega de treinamento. Agora vamos enfrentar o inimigo de verdade. Desce na bad tree. Que doeu, demão. Escreve de consome. É, não vai se deixar levar funcionando. Detalhe que eu queria com vocês. Que doeu, demão. Ih, rapaz, foi preencher. Horas mal. Matar em geral. Saque. Dinheiro pode ser assegurado através de contratos, pilhagem e álbum. Marca um ponto pra sua equipe. Você vai liderar eles. A que merecer. Depois que sangue. Escreveu no chão. Não tinha mais o que fazer. Tudo que se consome é um vício. O que passa no seu telefone é um vício. A que me pague. A que me pague. Tu levanta. A que me pague. Ai, ai, ai. Levanta mais cedo. Trabalha, ganha dinheiro. Pra poder mandar mais ricos. Mais que se pague. Eu tenho um índice. Eu só quero viver disso. Ei, palhaço. Do que você tá rindo? Se quer zoada, cê atrapa o zico. Não se assuste quando tu for esquecido. Não vai ter mais o que fazer. Ai, 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 ai Olha que goreio fazer Ai, 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 ai Adeus Adeus Adeus